Ó Manel, eu sei perfeitamente porque é que não vem cá há 10 anos e acho que podemos já tirar isto de cima da mesa, acha bem? Acho muito bem e esclarece-se tudo, sim. Ora bem, há 10 anos, na primeira série do 5 para a Meia Noite, eu fiz uma piada no meu programa. Tentamos por tu ou por você? Não sei, o que é que acha? Tu. A sério? Não sei se consigo. Então, mas tens de conseguir, porque senão não consigo. Vou tentar, goxinha, vou tentar. Mas então, eu fiz uma piada sobre Manel, a piada era má, a piada não era uma boa piada e... Mas era apenas uma piada. Era apenas uma piada, é certo. Mas o Manel teve todo o direito em ficar melindrado. Não, teve não, tiveste. Tiveste, tiveste todo o direito de ficar melindrado e no dia a seguir eu acordo com o 24 Horas, que já não existe, com a cara do Manel Lisgocha e a mim é a dizer, Manel Lisgocha processa filme na cautela. Eu tenho que explicar. Eu nunca tinha visto... Queres que eu explique? Claro. Rapidamente. Eu nunca tinha visto o 5 para a Meia Noite. Sim. E a hora... Que azar do canega! Não, exatamente, foi a primeira vez, eu era mais ou menos assim. Era isto, exato. Meu Deus, como eu melhorei em tudo. E portanto, naquela noite, eu habitualmente às 10 horas estou a dormir, porque me panto às 6. Naquela noite eram 11h30, Meia Noite, o programa ia mais tarde. Era realmente mais próximo da Meia Noite. Exatamente, exatamente. Eu ligo o televisor e apanho o canal 2. Sim, é verdade. É que estávamos no 2. Estava o Manzara a responder a um quiz. É verdade. E uma das opções para uma pergunta que seria qualquer coisa como quem é ou quem foi a melhor apresentadora do ano... Era, era muito fácil. Havia um homem, que era eu, entre opções femininas. E a resposta certa era Manoel Luís Goxa. Ora, eu sou insuportável quando tenho a insónia. O que é que disse? Qual foi a primeira palavra que me saiu da boca? Eu achei, eu achei... Vamos lá ver. Eu achei, considero, ainda hoje, possivelmente... Eu hoje não me veria processo nenhum. Mas, naquela altura, eu achei que era ofensivo para todos os homens e todas as mulheres que, amando pessoas do mesmo género, não deixam por isso de ser homens nem de ser mulheres. Tem toda a razão. Nem foi isso que nós quisemos também dizer. Não sei. Era o que mais faltava, era dizer uma coisa nessa. E então, avança o processo. Avança o processo. E vai, eu quero ver o Maracau. Ela para o tribunal. Eu perco na primeira instância. Eu recorro. E aí é que se dá algo que eu acho que é grave e que anula. a piada de gosto discutível. Há um acórdão da juíza. Porque há uma altura em que... Mas não, vai dizer alguma coisa que eu não sei. Então, mas foi isso que me leva ao Tribunal dos Direitos Humanos. Então, o que é que foi? Não foi mais o programa 5 para a manhã-noite. O acórdão da relação... Boa, que eu posso ficar assim, não posso? Pode estar como quiser. É como eu estou em casa. O acórdão da relação de uma juíza diz que o Manuel Luís Goxa pode ser chamado de apresentadora porque usa cores na sua roupa do universo feminino e faz programas da manhã para um público meio erotário. E com isto é que eu não posso... E isso erotou ainda mais. Não. A graça, a graça da apresentadora deixou de ter importância. Era de lhe partir a boca toda, não é? Pois. Então eu pus um processo. Eu pus um processo que eu não posso. Eu estou a brincar. Amanhã leva um processo da juíza. Não, porque eu não digo o nome da juíza. Eu tenho o acórdão. Aliás, eu falei disto e encerrei a questão no meu blog. Eu pus um processo porque eu não posso admitir que uma juíza ou um juiz pago com o dinheiro de todos nós seja preconceituoso e tenha um pensamento abjeto. Porque não é o vestir-me. Tenho informação. Ela está ao telefone. Era o juiz Neto de Moura. Não era. Não era o Neto de Moura. Eu não sou o menos homem porque uso cor de rosa, azul, cor de berinjela ou porque trabalho para mulheres. Não é nada. Cheers. Portanto, a questão está encerrada. Muito bem. Só mais uma coisa. Diga-me. Quando eu pus o processo, quando isto aconteceu não havia redes sociais. É verdade. Exatamente. Portanto, as coisas passaram mais ou menos despercebidas. Quando eu ponho o processo à justiça portuguesa no Tribunal dos Direitos do Homem, não tem nada já a ver com o 5 para a meia-noite e assim havia redes sociais. E automaticamente as pessoas depois opinaram, como sempre opinam, sem saberem da história. Obviamente. Então está tudo esclarecido agora já. Pronto. Manel, isto é tequila. Não sei se... Ah, tudo bem. Então, vamos aí.